Analisamos a extinção do CEF com a ajuda de Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, que se junta a nós por videochamada. Jorge, boa noite. O governo parece-lhe perdido depois de ter adiado a data para o fim desta força ou é sinal de que está a ser rigoroso na reorganização das polícias? Eu acho que até pode haver uma terceira solução. Bom, perdido estará com certeza porque pretendia a extinção do CEF ou a sua transformação, ainda não conseguia perceber bem, durante um certo período, porque a questão foi suscitada numa outra legislatura com o apoio, em que havia o apoio de partidos mais radicais e no contexto da morte do Sr. Ilor no aeroporto de Lisboa, às mãos dos inspectores do CEF, ou de um inspector pelo menos, e portanto é esse assunto que foi tratado num contexto um pouco demagógico e radicalizado e emocional, levou uma decisão que a meu ver não se justifica porque não se deve confundir a árvore com a floresta e não é pelo facto de haver maus profissionais ou poucos maus profissionais numa profissão, numa corporação, que isso vai levar à extinção dessa própria corporação ou à sua transformação radical. Mas este atraso também pode ser interpretado de outra forma, também pode ser interpretado como uma maneira de agora refriar os ânimos e ir preparando no fundo uma decisão de não fazer nada, de manter o CEF tal como está, ou pelo menos de o reestruturar e não de o extinguir. Ou ainda mais do que isso. Ao revés, na decisão do Governo e não haver então essa extinção prevista do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras? Sim, não tenho poderes para adivinhar o que irá acontecer no futuro, mas uma coisa é certa, eu acho que o Governo já tomou esta decisão há muito tempo e portanto não me parece que passado o ano e tal não tivesse tido tempo de fazer os estudos e os estudos jurídicos e outros e os organogramas correspondentes para fazer esta mudança. já teria mais tempo para isso do que seria necessário, portanto não penso que isso seja assim, portanto teria tido esse tempo. Portanto se não o fez, a meu ver, não o fez porque é mesmo inexecuível esta transformação ou então está a preparar a opinião pública para o adiamento de sinedia, mais tarde chegará à conclusão de que a solução não é adequada e portanto também com isso, enfim, humildemente reconhecer que isso não será possível, mas não o quer fazer agora porque a decisão de extinguir o SEF é uma decisão muito recente e portanto quer no fundo arrefecer os ânimos e deixar a decisão de não fazer nada. Eu acho que é uma medida que terá sido precipitada quando foi anunciada a extinção do SEF, ou a sua reformulação substancial. Eu acho que agora o Governo caiu em si e por outro lado a alta circunstância política que o Governo agora não precisa de uma maioria de partidos mais à esquerda radicalizada, agora o Governo tem o apoio de um só partido e isso facilita-lhe a vida e portanto agora pode com mais frieza resolver o assunto e portanto isso faz toda a diferença em relação a um contexto, que era um contexto anterior em que no fundo também não tinha maioria absoluta e tinha que fazer, enfim, no equilíbrio sempre difícil da política, fazer algumas cedências em algumas medidas e esta manifestamente era uma cedência que tinha o seu lado demagógico mas era uma cedência que se afigurou necessária nos vários equilíbrios. Agora, há um aspecto de fundo muito importante, é que o SEF é uma instituição que tem uma identidade, começou nos anos 80, é uma instituição que tem um conteúdo funcional muito específico e tem a ver com uma matéria muito delicada que é a matéria da imigração e a matéria da circulação livre no espaço Schengen, em que a União Europeia tem todos os rigores como se imagina e portanto não é de um dia para o outro que se destrói um património adquirido de experiência e de funcionários altamente especializados, sobretudo em duas áreas, a parte policial e a parte documental, em que há acesso a sistemas europeus de informação Schengen e portanto isto não é de um dia para o outro que se destrói uma instituição com estas características. Nesse sentido, que implicações é que parece que pode trazer esta indefinição em torno do SEF, tendo em conta que estamos no meio de uma crise humanitária, numa crise de refugiados e Portugal tem acolhido inúmeros ucranianos. Esse é outro ponto também muito grave, porque se a decisão de adiar a extinção fosse com data marcada, nós temos um horizonte de quando é que este suplício vai terminar para os funcionários e a incerteza deles saber-se e quando é que ela terminaria. Agora, como é uma decisão de adiamento de Sine a dia, portanto sem dia, não se sabe quando é que vai terminar, portanto imagine a incerteza maior de todos os funcionários que não se vão empenhar num serviço que sabem que se vai extinguir, ainda por cima com maiores solicitações que são prementes, não só já decide Portugal é um país de grande imigração dos países africanos da portuguesa e do Brasil, mas agora ainda por cima com a questão ucraniana, portanto imagina-se a complicação que será do ponto de vista do funcionamento regular do CEF lidar com essa decisão anunciada de extinção ainda por cima Sine a dia, e portanto penso que isso nesse aspecto também não houve aí talvez a decisão mais correta, porque se é para adiar anuncia-se uma data, com algum tempo mas faz-se o assunto, se não se anuncia a data então é que provavelmente não se pretende adiar, mas digamos que estamos neste impasse, já agora em relação àquilo que esse episódio dos sindicatos, o sindicato talvez aí não tivesse sido muito prudente, porque realmente acusar a GNR e a PSP para que os seus funcionários não passem para a GNR e a PSP porque há problemas de racismo e xenofobia, é dar um tiro no pé, porque precisamente o caso mais conhecido de xenofobia ou de racismo ou seja lá o que for, ou de maus tratos, foi precisamente o próprio CEF quando foi assassinado um senhor ucraniano no aeroporto de Lisboa, portanto aí nesse aspecto realmente houve alguma imprudência por parte do sindicato do CEF. É um mau timing nesta troca de acusações, Jorge? Acho que há maneiras de lutar pela manutenção de uma instituição que não passe por esse tipo de frases, eu sei que a linguagem sindical tem as suas características próprias, até tem uma metalinguagem, mas penso que essa frase foi dispensável e agora gera a coisa que é pior possível, que é de gerar um conflito entre polícias, nós já sabemos que Portugal é um Portugal de capelinhas, em que cada instituição policial quer ter os seus poderes e quer manter os seus poderzinhos e tem sido feito um grande esforço para uma maior cooperação policial nas diferentes estruturas policiais e uma frase destas é uma frase incendiária do ponto de vista de estar a perder todo esse esforço de cooperação e de confiança que deve haver entre as diversas cooperações policiais e portanto penso que não foi avisada, não foi uma boa ideia realmente essa frase. Jorge Bacelar Gouveia, obrigada pela sua participação no Fala Portugal, boa noite. Muito obrigado.